Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu desci eu me vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanque, cê sabe fazer, se me der essa malata que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir mais ou mais Se eu ficar milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, para caindo Se eu ficar milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, para caindo Se você sentir esse amor do tanque, cê sabe fazer, se me der esse amor do tanque, me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir mais ou mais Se eu ficar milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, para caindo Se eu ficar milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, para caindo É isso aí, pessoal, tamo junto, Vitinho Moraes, mais um bus de divulgação do nosso canal, hein Se der mil visualizações, nós faremos uma carreta top show, tá Vamos sair aqui de Salvador e vamos lá pra Alagoinha, aqui na Bahia, hein, pessoal É isso aí, bora compartilhar aí Abraço a Virginia Lula e abraço a todo mundo do canal É isso aí, vou colocar a música novamente, pra vocês curtirem inteirinha Bora pra Alagoinha, lá nós conversa mais Vamos deixar os likes aí, vamos se inscrever no canal Tamo junto, solta o som novamente, canal Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu descer, eu me vou te esquecer Cê fala que me ama, só quero me prender Se você sentir esse amor do tanque, cê sabe fazer Se me der esse amor do tanque, me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir logo mais Cê fica milu, e milu, melodindo E eu fico nu, fico nu, barra caindo Cê fica milu, e milu, melodindo E eu fico nu, fico nu, barra caindo Se você sentir esse amor tanto que se sabe fazer Se me der esse amor tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero com paz Se eu ficar milu, milu, meludindo E eu fico lú, fico lú, barra caindo Se eu ficar milu, milu, meludindo E eu fico lú, fico lú, barra caindo Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja eu ter orgulho numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Vem me amar, dá um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja eu ter orgulho numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto